Aplausos 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 Obrigado. 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 Obrigado, Armin! Obrigado,ralement. Obrigado! Boa! 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 Boar a qui! Boa! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. 8, 9, 10. 8, 9, 11. 8, 10. 15. 15. 15. 16. O que é isso? Bom, 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 bom Vamos lá, vamos lá. Bravo, bravo! Bravo, bravo, bravo! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?